Tô num momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi, sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro O egoísmo quero repartir ao meio Trocar metade de um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro, quero minha quieta Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre um do que real Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem dividiu o endereço Com alguém que possa me esperar pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato, um restaurante caro Mas que ela tenha sempre um do que real Se acaso isso estiver, foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem dividiu o endereço Arrocha! Aperta com o melhor repertório! Sucesso, Zé Vaqueiro! Vem! Vem com gostosinho! Bora! Arrochando! Apertando! E aí Unha, no campo ou no palco? Rapaz, eu acho que eu sou melhor no palco hoje Eu tenho que concordar com você Estou um pouco ferrujado, né? Também já estou com 35 anos de idade Duas cirurgias no joelho Voltei agora dessas paradas dos rins Então estou me reabilitando Eu comecei a jogar bola agora tem 30 dias Entendeu? Estou me reabilitando um pouco, voltando aos pouquinhos Deixa eu te falar uma coisa, a gente está vindo aqui pra essa outra área, né? Da fazenda aqui de Unha Aqui, esse espaço, qual é o município? Aqui é Simão Dias Simão Dias, mas aqui o povoado é jacaré Vizinho à Barroca, que é o meu povoado Justamente, que é onde a mãe dele reside E vindo pra cá, aí eu vi vários pés de milho, né? Um garal ali E aí não tem como a gente não recapitular E voltar a história, o início As origens, né? As origens Foi exatamente nessa região onde tudo começou na sua vida? Sim, com certeza eu trabalho lá na roça colhendo milho Que aqui se chama quebrar milho Que a gente arranca o feijão e quebra o milho Que é colher o milho Então foi por aqui Que na roça mesmo eu já cantava Já soltava a goela Mesmo desafinado, parecendo a porra, igual eu estou hoje Mas foi onde tudo isso despertou Até mesmo a, como é que se diz, a coisa do meu irmão Meu irmão viu aquele negócio, após esse cabelo eu acho que vai ser cantor E ele quem mais me incentivou, meu irmão Adene Me vendo cantar, eu comecei a iniciar um violão Eu queria ser, igual eu lhe falei, eu queria ser contrabaixista Mas só que devido a minha burrice, eu não consegui E meu irmão viu essa visão de cantor, né? E investiu, como eu falei pra você, financeiramente, psicologicamente Me incentivando pra caramba E graças a Deus todo eu estou hoje É isso aí, viu galera? Antes da música, eu sobrevivi a disso aqui Quebrando milho Pra muita gente, a gente fala aqui, a linguagem é quebrar milho Mas é colher o milho, né? Que hoje é as coletadeiras, aquela máquina, zona grandona Mas antigamente era na mão, era braçal mesmo Com esse bracinho fino aqui Só quebrando milho, enchia o saco Era desse jeito, rapaz Era preguiçoso, mas não tinha outra escolha, né? Até quando Deus colocou a música no meu caminho Mas enquanto não tinha a música Sobrevivia desse jeito Quebrando milho No verão quebrava milho No inverno a gente... No inverno não, mais ou menos no mês de agosto Mais ou menos nesse meiado do ano aí A gente arrancava feijão Aí era sempre desse jeito A roça era a que nos salvava, né? Pouco estudo, eu não quis estudar Parei de estudar porque queria só jogar bola Então a expectativa de vida era muito pouca A gente só restava trabalhar na roça Quantas horas a gente passava o dia todo De sete às cinco da tarde Sete da manhã às cinco da tarde Sempre desse batido A gente pegava sete da manhã Parava oito horas pra tomar o café A boia fria Cuscuz com o ovo Frio O ovo chegava tava roxo Na hora de comer Mas não tinha jeito E a gente parava doze E almoçar e botava unha Uma hora Quando chegava uma hora na roça aqui, meu amigo O calor era tanto que chega Ficava tremendo assim O tempo, a temperatura Isso aí ficava tremendo Mas é a batalha do agricultor, né? Do morador da roça Era sempre desse jeito Só que a gente trabalhava bem capotado, né? Um chapéuzão de palha A camisa aqui, manga comprida Eu só tô aqui mostrando pra vocês O que era que eu fazia Como era que eu fazia Que isso, a gente trabalhava Não era com esse sossego aqui, não A gente trabalhava com o dono da roça no pé Bora! Bora, quebra milho Não pode conversar, não Cadê? Agilidade Então a gente tinha que Tá com agilidade Era pegando duas, três, quatro espigas de vez Pra agilizar, pra Encher o saco rápido Não podia descansar Já trabalhei na feira Já fui garçom Trabalhei na lanchonete Com meu padrinho Eu fazia Entregava almoço Fazia lanche Hambúrguer, cheeseburger Misto Fazia tudo isso, rapaz Tudo isso antes da música Mas Nunca fui trabalhador, não Nunca fui muito corajoso, não Eu sempre fui preguiçoso Mas eu acho que Deus Ele tem proposta na minha vida E tem proposta na minha vida, né? Eu trabalhava nisso Mas eu reclamava direto Meu Deus do céu Dá-me condições Pra eu trabalhar em outro Outro ramo Mais leve, né? Que eu só trabalhava Só trabalhava na roça mesmo Porque não tinha jeito É complicado Mas meus amigos São várias lembranças, viu? Quando eu vejo um saco de milho desse Uma roça dessa aqui Mas eu não sinto saudade não, viu? São só lembranças Saudade eu não sinto não Tô muito melhor hoje Graças a Deus Quem era o doidinho Aí de Simão Dias? Quem era o Unha Pintada O Aldirã doidinho Que as pessoas chamavam? Rapaz, na verdade Toda a vida as pessoas aqui Me conheceram como neguinho Me chamavam neguinho Minha prenda era neguinho, negro Aí todo mundo Eu tinha o meu jeito extrovertido Eu chegava em determinado ambiente Eu era alegria No local A gente tinha cabelo grande, viu? E eu já tive um black power Desse tamanho que eu tinha Era black power É, era Não tem esse registro? Eu perguntei Pô, cadê essa foto? Não tem esse registro Pra gente mostrar pra vocês Naquele tempo não tem Eu não tinha celular Não tinha nada Então eu não registrava nada Mas foi um tempo que Eu era até muito desacreditado Pelas pessoas Pô, ser um palhaço Né? Ser muito humilde Eu também não tinha expectativa Não tinha profissão Não gostava de estudar Eu concluí o ensino médio Né? Mas não gostava de estudar Eu matava aula pra ir jogar bola Na quadra Sempre desse jeito Mas aos trancos e barrancos Eu concluí meu ensino médio Mas a galera me chamava Sempre do do dordinho Comecei, quando eu cheguei Logo na cidade Simão Dias Só deixou na cidade Galera dava O doidinho tá tocando ali O doidinho tá tocando acolá Então foi desse jeito Que girou Unha pintada O que é isso? O nome do artista De um cantor Unha pintada O que é isso na verdade? O locutor batia isso Porque eu tocava Sexta, sábado e domingo Sexta, sábado e domingo Era quatro, cinco, seis shows Durante o fim de semana Nessa região Nessa região O que é bom a gente destacar Porque geralmente as pessoas Falam muito da capital Ah, aconteceu aí em Aracaju Não, ele aconteceu nesses povoados Aqui nessa região E que aí sim foi chegando Em Simão Dias Foi chegando em Aracaju E outras cidades maiores Eu rodei a zona rural todinha Os povo batem todinha Para depois chegar na própria cidade Na minha cidade Que simão dias Mas demorou um tempo Todo esse A galera Rapaz, o doidinho Será que presta? Mas quando chegava lá Eu ficava prestando atenção Nos nomes que os outros cantores E as outras bandas falavam Ah, não sei quem Bota o táxi Aquele abraço Tá curtindo meu show Eu me ligava naquele nome Eu digo Pera aí Se ele falou uma vez Eu vou falar Três, quatro, cinco Pra conquistar Pra conquistar Né? O cara Eu chegava lá Fulano tá moto táxi Aquele abraço Você ia morar Quatro, cinco, seis vezes E o cara Rapaz, o doidinho Falou meu nome cinco vezes No próximo show eu já ia Eu ia pra ali Olha o moto táxi ali Olha o fulano ali Então com tudo isso Eu fui conquistando Prestando atenção No que os outros faziam E se falavam uma vez Eu falava duas, três, quatro, cinco Que era pra chamar atenção Pra ganhar o cara pra mim Menino da nada Né? É o chefe Então foi tudo isso Que gerou a curiosidade Na rádio Era só o que o cara falava Esse tal de unha pintada Tá tocando muito O que esse cara toca Não sei o que Então essa curiosidade todinha Gerou tudo isso aí A galera ia pro meu show E a gente tá falando Isso de 2010, né? 2011 Aí 2011 2010 eu cantava Em outros grupos Não era unha pintada ainda Ah, entendi Eu já tava com as unhas pintadas Mas não era unha pintada Porque eu não pintei Por causa dessa pandemia E eu me esqueci Eu tô querendo aqui Perguntar sobre isso Só de hoje Era pra eu ter a pintada Que coxa, rapaz Não se preocupe não Que nós temos mais um dia com você E a gente vai fazer Essa unha aí bonita Não tem problema nenhum não Nem que fique toda borrada Mas eu acho que vou pintar Hoje ainda Desculpe amor Desculpa Não foi minha culpa Simplesmente acabou Eu vou embora amor Eu vou embora A mala já está lá fora O nosso amor já acabou Olhando aqui esse espaço O Cunha tava me falando Onde nós estamos aqui Você levantou Podemos dizer Essa sede Esse estabelecimento Durante a pandemia Não foi? Durante a pandemia Eu tava construindo a minha casa Lá em Simão Dias Mas eu e a pandemia Ficou tudo parado Parei de trabalhar Parei de construir Só que eu precisava De um refúgio Só ficar na cidade Ninguém podia sair Portão trancado De máscara Ninguém pode visitar Ninguém Digo Eu preciso me refugiar Preciso esparecer Minha mente Então foi durante a pandemia Que eu vou parar a obra aqui Mas vou fazer um barraquinho Lá na fazenda Que não tinha essa sede Só tinha o curral Uma vez que Paulo Vem aqui Paulo mesmo falou Que ficou no curral Com a gente Interagindo Entendeu? E só tinha o curral Não tinha a sede Só tinha a casa Do vaqueiro Que é um caseiro Então eu vou fazer O barraco na fazenda Que é pra eu me refugiar Eu e minha família Então durante a pandemia Eu fugi pra aqui Que maravilha Aqui eu ficava sem máscara Eu pegava Muscar ralo Gente, vocês não estão entendendo Na paz O sossego Pra quem já tem uma vida Agitada De estrada De viagem Tudo Você ter um momento De relaxar com a família Nesse silêncio Nessa paz Nessa tranquilidade Isso não tem peso não Com certeza E eu Minha família Meus irmãos A gente foi criado Aqui na roça Esse é o nosso Como é que se diz O nosso umbigo É enterrado aqui Isso mesmo Então por mais que a gente vá pra São Paulo Vá pra cidade grande É Salvador É tudo A gente sempre tem aquele Vou voltar pra minha barroca Vou voltar pra minha zona rural Né? Se tiver um tempinho Corro pra lá Então é sempre desse jeito É trabalhando Mas pensando Epa O dia de lazer Já sabe onde é É isso aí Qual é o nome daquele De boné vermelho ali? É Neto Neto Neto, gente É funcionário de unha Aí ele tava vindo aqui Trazendo o trator Trazendo, né? Uma caçamba e tal Aí ele falou Funcionário nosso E também O motorista do meu ônibus É, é o motorista da banda É o responsável Por carregar várias e várias vidas Quando todo mundo vem dormindo Cansado Ou seja A responsabilidade toda é dele Nós estamos trabalhando Ele tá dormindo Depois ele tá trabalhando Nós estamos dormindo E vocês estão descansando Né? Então é toda confiança Até quanto tempo com você então? E até quanto tempo, Neto? Três anos Eu tenho três anos com você Três anos pra ir Responsabilidade E aí é de confiança Porque ele trabalha tanto na fazenda Quando também Voltar aí as atividades Vai voltar a dirigir o mundo Com certeza Com certeza Vamos rodar em nome de ali